Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Santa Maria de Gilbá, fundada em 1892. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Efésios. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2023, estamos aqui em Santa Maria de Gilbá, em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Santa Maria de Gilbá. Aqui, onde tivemos o culto com relação ao lançamento do livro do Pastor Rubens, contando a história da fundação aqui de Santa Maria de Gilbá. Estamos aqui, Magnolia, Roberto Vasco e Zenaide, participando desse grande evento aqui. Acabou o culto agora, acabou o culto. E estamos indo aí para a sessão de autógrafos, a sessão de autógrafos que vai ser realizada. É isso aí.